Quer economizar enquanto faz compras neste mês de setembro? Você veio ao lugar certo! Bem-vindo ao canal Mil e Uma Ofertas, onde trazemos os melhores descontos e cupons para ajudar você a economizar em suas compras. E não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade de economizar. Cupom 3x99, leve 3 peças de camisetas ou blusas por R$ 99,99. Este cupom oferece uma oportunidade incrível de economizar em roupas na C&A. Com o cupom 3x99, você pode adquirir 3 peças de camisetas ou blusas da sua escolha por apenas R$ 99,99. Lembrando que este cupom é válido até o dia 3 de outubro de 2023. Atenção para garantir que você aproveite todos os descontos apresentados neste vídeo. E necessário que você ative o cupom pelos links que deixamos nos comentários fixados caso contrário eles podem não ser ativados para esses cupons. Cupom Cliente C&A, até 35% OFF em produtos selecionados. Este cupom oferece uma ótima oportunidade para economizar em uma ampla gama de produtos selecionados na C&A. Com o cupom Cliente C&A você pode desfrutar de descontos de até 35% em itens escolhidos a dedo pela loja. Em roupas, acessórios ou outros produtos da C&A. É importante observar que este cupom é válido apenas até o dia 19 de setembro de 2023. Cupom LEVE3PAG2, LEVE3PAG2 em produtos da lista selecionada da Oceane Cosméticos. Com o cupom LEVE3PAG2, você pode escolher três produtos da lista selecionada e pagar apenas pelo preço de dois deles. Isso significa que você economiza no terceiro item, tornando sua rotina de beleza mais acessível. Este cupom é válido até o dia 17 de setembro de 2023. Cupom PROGRAMA QLE, 20% OFF em duas peças ou 30% OFF em três ou mais peças de roupas infantis da marca Kili. Este cupom é uma excelente oportunidade para economizar em roupas infantis da marca Kili na C&A. Com o cupom PROGRAMA QLE, você pode desfrutar de um desconto de 20% na compra de duas peças ou um desconto ainda maior de 30% na compra de três ou mais peças de roupas infantis da marca Kili. Este cupom é válido até o dia 19 de setembro de 2023. Cupom PRIMEIRA ganhe 12% OFF na sua primeira compra no app da C&A. Para usar o cupom de desconto quando o produto estiver na sacola basta digitar o código do cupom de desconto válido na sua situação de compra colar na área de cupom e aplicar cupom de desconto e pronto o valor do desconto aparecerá logo abaixo do preço total. Esses foram o cupom da C&A do vídeo, de hoje se você gosta de economizar em suas compras, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo ou ponto obrigada e até o próximo vídeo.